Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Rafa, qual que é a opinião mais polêmica que você tem sobre futebol? Essa opinião mais polêmica que eu tenho sobre futebol? Que você e suas amigas já falaram, puta, sai... Sou um cara muito pouco polêmico, né? Você? É, eu sou pouco polêmico, assim, eu não sou de... Eu tendo a querer ponderar mais do que ter certeza sobre as coisas, Isso também tem muito a ver com o meu estilo, assim, eu geralmente tento analisar a situação tentando olhar pros dois lados da coisa, tentando entender onde pode ter sentido no argumento das coisas mesmo que eu não concorde com elas, pra falar, ó, beleza, até faz sentido isso aqui, mas... Aquilo ali, e não, tipo, nossa, aí eu... Faz sentido nenhum o que você falou, é... Você tá falando besteira e tal, mas não sei, é... Eu vou tentar pensar em alguma coisa aqui que seja polêmica, Eu não sou um cara polêmico mesmo. Não, você não, você não, não é nem polêmico... Por exemplo, uma coisa que eu já... Eu não acho que emoção de torcedor deva pautar decisão esportiva num clube. Isso já causou polêmica em debates. Na ESPN, na época, eu lembro que eu tive um debate com o Fábio Luciano, na época, que discordava frontalmente de mim, que eu achava que o calor da paixão do torcedor, ele pode ser importante como termômetro pra várias coisas, Mas pra quem toma decisão, não pode. Senão você vai se pautar no 8 ou 80 de cada semana. Uma presta, outra não presta, descarta todo mundo. Então, essa é uma coisa que não é... Não sei se é polêmica, mas talvez seja impopular. O Fábio Luciano achava que tinha que... Achava que sim, é. Mas é uma discussão super tranquila e tal. É curioso, porque eu tendo a concordar com você, e como torcedor eu falo... Claro, porque o torcedor se vê como o feedback mais importante que um clube poderia ter. Exato. E, de certa forma, é. Exatamente. De certa forma, é. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista profissional, se você tem pessoas preparadas e que foram escolhidas porque elas são preparadas pra tomar decisões com muito mais critério e conhecimento do dia a dia, não tô nem falando que o cara que tá ali sabe mais que o torcedor. Porque depende. Sim. Tanto o cara que trabalha com futebol tem bons e ruins, como o torcedor tem os que acompanham, que sabem mais ou menos. Como jornalista, como qualquer área, né? Então, não é esse o ponto. Mas, se você escolheu alguém pra tomar essas decisões, eu parto do princípio de que você escolheu alguém que você entende como alguém capacitado para tomar as melhores decisões. Então, se você deixar a administração de um clube ser guiada por uma multidão, que vai ter comportamentos de multidão em alguns momentos, com alvos mais fáceis, com caminhos mais fáceis, é mais fácil você escolher um cara pra xingar quando você tá com raiva no estádio do que parar e pensar que talvez não tenha uma resposta só pro seu problema. E aí, eu acho que tem que ser mais frio. Tem que ser mais profissional. Então, essa é uma opinião. Uma outra, assim, que... Mas aí, eu não sou muito radical pra ser... Eu sou radical com nada, na verdade, né? Desculpa, bati no microfone aqui. Mas a questão da evolução do jogo ao longo do tempo. Eu não sou polêmico no sentido de chegar e falar Ah, fulano não jogaria. Pelé não jogaria hoje. Não, eu sou maluco. Fulano de hoje eu não jogaria ano passado. Não, eu não sou nem pra um lado nem pro outro. Mas eu acho que existe uma evolução, como em qualquer esporte, e essa evolução é uma transformação que não necessariamente vai te levar pra um lado positivo. A gente fala de evolução como sempre uma... Você tá subindo uma casa pro que é melhor. Essa, não necessariamente. O jogo vai melhorar em alguns aspectos e para o gosto do freguês, pode ser pior. Então, assim, eu gosto muito do debate sobre épocas, porque pra mim ele nunca vai ter resposta. Mas pra mim existe uma variável que tá sempre evoluindo indiscutivelmente. O aspecto físico. Se o aspecto físico tá evoluindo continuamente, os outros vão ser impactados. O técnico é diferente. Não tô falando se é melhor ou se é pior. O tático é diferente. Um tático eu até falo que é melhor. Porque o tático tá se adaptando pra uma realidade em que você tem maior capacidade física pra executar certas funções. E o técnico vai ter que se adaptar. Então o técnico hoje pode ser menos plástico. Não sei. Eu acho que é diferente. Eu acho que o de antes era mais elegante. Era mais bonito. O de antes você tinha mais tempo pra executar plasticamente as suas ações. Eu vou matar no peito, vou colocar no chão e vou fazer um lançamento. Brilhante. Hoje em dia, o cara que tem essa capacidade é o cara que vai conseguir, em um domínio, já pensar na ação seguinte, porque tem um cara chegando pra pressionar muito mais rápido, porque fisicamente o jogador evoluiu, ele ocupa o campo. Isso é a parte indiscutível da coisa. Hoje, os 10 que estão na linha são muito mais capazes de preencher espaços e aguentar 90 minutos de um nível físico que em outros tempos não existia. Então hoje, a riqueza técnica tá no domínio. Tá em você executar uma coisa que pode ser menos plástica, um passe com muito mais gente cercando. O tirocínio, né? Velocidade de raciocínio. Velocidade de raciocínio. É diferente. Não sei se é melhor ou se é pior. É diferente. Então esse é um debate que às vezes gera muita polêmica, porque geralmente as pessoas vão pra um lado ou pro outro. Ou é tudo melhorou ou é... Tudo piorou. Antes era muito melhor. É curioso isso. Eu acho que é um debate muito bom. Eu vou falar três regras que eu queria implementar se eu fosse o infantino. Não queria implementar não, mas coisas que eu fico pensando no banho. Por exemplo, você acha que... Eu acho que fisicamente é uma... Virou... São atletas, não são mais jogadores. Não dá pra ter aquele cara meio boêmio jogando. Hoje em dia ele não... Ramos Rodrigues é o exemplo. Nove jogadores na linha, você não acha que melhoraria o esporte, o futebol? Não sei. Talvez. Mudaria o jogo. Porque continuaria muito físico, não é? Continuaria. Mas teria mais espaço. Porque eu sinto que assim, os jogos de... Aliás, eu acho uma aberração final única na América do Sul. Por aspectos culturais e tal. Mas todo jogo de final única, salvo o rarismo e as exceções, são jogos muito tensos. O time tenta errar pouco, com dois ferrolhos ali e tal. Eu acho que com espaço a mais, daria pra ter o físico ainda, como mandante, evidentemente. Mas um pouco mais de espaço pra ter essa matada no peito, essa inversão. Eu acho que talvez conciliasse. Então, essa é uma coisa que ninguém debate e eu acho que seria legal. Testar. Testar. Já que a FIFA testa um monte de coisa. Já teve dois árbitros, lembra? Não, não. Isso é uma coisa. Mas, enfim, que eu penso. A outra coisa que eu penso, e o meu avô falava isso. Eu achava lindo e só porque era meu avô, eu acho essa regra maravilhosa. Não tem impedimento. Ah, não. Essa eu sou frontalmente contra. Tô 9x7 os jogos, assim. Não é nem só isso. É porque eu acho que é outro esporte. Outro esporte? Outro esporte. Você acha que é mudar a estratégia? Completamente. É outro esporte. Porque, assim, essa é uma coisa que... Eu gosto dessas viagens de vez em quando. Eu parei pra pensar muito sobre a questão do impedimento quando veio essa proposta do Wenger de mudar a forma como é marcado. Que eu sou contra. Do corpo? De ser o corpo inteiro. Eu sou contra. Eu acho que ia mudar completamente o jogo também. E acho que poderia gerar vantagens muito grandes. Porque, às vezes, você tá só com a ponta do pé na mesma linha, já é uma vantagem brutal se você tá com o corpo projetado à frente. De um cara que nem tá na mesma orientação corporal que a sua, assim. Você já tá com o atacante correndo em direção ao gol, o zagueiro virado pra frente, o atacante correndo já um metro na frente, porque ele já deu a passada. É brutal. Eu acho que isso teria consequências gigantes no jogo. As linhas não seriam mais altas. As linhas teriam que defender mais baixas. Isso geraria um jogo mais espaçado, provavelmente. Talvez gerasse mais espaço. Talvez fosse até mais efetivo num primeiro momento do que tirar um jogador. Porque se você vai ter uma linha de defesa mais perto da própria área e uma linha de ataque, enfim, qualquer que seja o lugar, mas possivelmente tentando empurrar essa defesa mais pra trás, você vai ter mais campo. Mais campo pra menos gente. Aí sobraria espaço. O jogo seria menos intenso. Seria um jogo mais cadenciado. O que é legal pra algumas coisas. Gera plasticamente coisas legais. Mas, por outros, o jogo pode ficar arrastado. Fica aquele jogo mais sonolento, às vezes, também. Que é um pouco a impressão que a gente tem de alguns jogos antigos. Você pega alguns jogos antigos e fica... Esse jogo tá devagar. Esse jogo tá devagar. Mesmo tendo craques em campo. É verdade. Porque os jogos eram diferentes. São épocas diferentes. Então, isso sem nem entrar no mérito de tirar o impedimento. É porque, pra mim, o impedimento é a regra mais importante do futebol. Pra mim, tudo do futebol como a gente entende hoje é do impedimento. Nossa, sério? Porque toda a estratégia foi moldada em relação a isso. Onde vai estar posicionada a última linha do adversário? Porque ali é o limite de onde eu posso posicionar o meu último atacante. Eu vou tentar empurrar a última linha pra trás pra tentar ter mais espaço no meio campo. Ou eu vou gostar de ter o adversário subindo a marcação pra ter mais espaço às costas do adversário. E o jogo inteiro é feito disso. Defender em linhas só faz sentido pensar em linhas porque existe a linha do impedimento. Se não existe impedimento, eu não preciso ter linha com quatro, ou linha com cinco, ou três, ou seis. Verdade. Todo o conceito tático do futebol que a gente conhece é baseado no impedimento. Então, tirar o impedimento talvez gerasse um esporte super legal. Não sei se seria futebol. Porque seria muito diferente. De encana. Não, não sei. Pode ser super legal. Nem falo assim de pejorativo, não. Pode ser super legal. Sim, sim. Mas eu não consigo visualizar o que viraria o jogo. Nossa, Rafa, eu nunca tinha parado... Porque você é um gênio, cara. Porque eu nunca tinha parado de pensar como o impedimento determina de fato o sistema tático. A área útil do campo de futebol é definida pelo impedimento. O Luxemburgo tá calafrado, né? Que o campo aumentou e que a verdade virou... Virou meme. Virou meme, mas é verdade. É verdade. É que ele achou uma puta sacada. Ele achou. E ele falou que 50 mil veio. Falou, falou. Eu vi um meme que era assim. Eu no primeiro encontro com a menina. Sabia que o futebol aumentou. Isso é bom pra cá. E alguns treinadores usaram isso muito bem. O futebol mudou com essa regra. Mudou. Cada mudança pequena de regra traz mudanças grandes pro futebol. É verdade. Hoje em dia, se você parar pra pensar a quantidade, como os times saem na própria área e como atrair, como o jogo hoje é muito de pressão, né? Sim. Então o jogo hoje é todo baseado em eu vou tentar te pressionar e você vai tentar superar a pressão. Porque senão ninguém joga. Se eu aceitar que você tá me pressionando, igual muita gente fala, ah, dá chutão. Beleza, então eu vou assumir que não vai ter jogo. Porque se eu vou dar chutão, eu vou brigar pela primeira bola. É isso. E corro o risco de ficar um bate e volta o jogo inteiro. Então, pra alguns times, o chutão é a melhor saída. Agora, pros times que querem se impor tecnicamente, se ele não encara... E esse, pra mim, é um dos principais aspectos que o Brasil precisa evoluir. Capacidade de saída de bola pra encarar pressões. Acho que o Brasil evoluiu na última década em comportamento sem bola, em iniciar pressões, em organização tática e tudo. Mas o Brasil ainda precisa... E aí é uma questão que vai além dos jogadores e dos treinadores. É uma questão cultural. O torcedor tem resistência em relação à coragem assumida, risco e recompensa. Eu quero atravessar o campo jogando bola. Eu vou precisar correr risco nos primeiros passos. Beleza, não pode ser... Não precisa ser o Diniz nos dias mais malucos. E tipo, eu vou ficar trocando 15 passos com o goleiro dentro da pequena área. Não precisa. Mas, se você pega, em geral, os times que melhor jogam, são os times que mais encaram a pressão. Os zagueiros na Europa, como um todo, são zagueiros que são armadores. Eles assumem um risco enorme. E os passes dos zagueiros são os passes que descomplicam e abrem espaços. Então, assim, o jogo hoje é muito baseado nisso. E quando você começa... Se a gente voltar... Eu tava fazendo esse exercício esses dias, até porque o The Athletic publicou uma matéria, justamente, que eu ainda não li inteira, tá separada lá pra ler, justamente sobre não sei quantos anos desde a mudança da regra do tiro de meta, como isso impactou o jogo. Que é uma coisa que eu penso muito sobre mesmo. Porque se a gente voltar 5, 10 anos no tempo, era muito fácil pressionar tiro de meta, né? Porque o cara tinha que ficar fora da área. Você pressionou, não tem como. Vai ser tchutão. Então, o jogo, a partir desse momento, permitiu sair das curtas, dando uma vantagem pra quem sai jogando, que é valiosíssima. E hoje, quem pressiona não só precisa pressionar mais metros, como diria o Luxemburgo, como ele pode ser induzido a ir pra um lado ou pro outro, e aí você supera. Pra mim, um time legal demais nesse sentido, foi a Inter de Milão do Antônio Conte. A Inter de Milão do Antônio Conte jogava como? Você olha pros gols do time da Inter, campeão italiano, com o Lukaku jogando muito naquela temporada, você fala, pô, é contra-ataque. O Conte já tem essa coisa de, ah, italiano, contra-ataque e tal. Não. Quase sempre era saída de bola. Não importa se em tiro de meta ou se a bola tava no meio campo. Volta até o goleiro ou os zagueiros. Você vai posicionar vários jogadores na altura da grande área e vai trazer. Trazer o adversário pra pressionar. Ah, vou trazer quatro, cinco, seis pra te pressionar, vou trabalhando de um lado pro outro, supero essa pressão e abro o campo. Pronto, é contra-ataque. Virou contra-ataque com posse de bola. Tudo parece contra-ataque, porque você tava atravessando o campo rápido, mas na verdade você transformou a sua posse de bola em uma ferramenta pra atrair e acelerar. Então, isso é uma coisa que a regra beneficiou, mudou o jogo. Então, é um lado que eu acho legal também.